Música Era uma vez duas crianças chamadas Joãozinho e Maria Elas viviam numa casa na beira da floresta Um dia elas estavam colhendo flores E andaram, andaram, até que finalmente se perderam Lá havia uma velha bruxa Poxa, que droga E que tal dar uma volta na floresta? Podemos brincar de Joãozinho e Maria Eu tô quita e você serra o Maria Elas quita e você serra a Joãozinho Já, 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 good Como vamos ficar perdidos, Toquinho? É fácil, é só cobrir os olhos assim e ficarmos andando por aí Já estamos perdidos? Não, ainda não Sociedade Protetora de Pássaros Olho de Gato Pica-pau Livro dos Pássaros que gostam dos pássaros Como assar um pica-pau Primeiro, trate de pegar um Casa Bolo de Coco Bem-vindo Feijão Saltador Mexicano Subindo, Casa Bolo de Coco Último andar Oh, sempre a mesma história Vamos ver no que dá Lembre-se bem, eu sou o Joãozinho E eu sou a Maria Corrigindo você o almoço E você o jantar Receitas Essa torta de pica-pau parece boa Pega um pica-pau? Sou eu Adicione uma cenoura Um rabanete Rabanete chegando Rabanete nunca me fez bem I think we should try Hey, get him fast for him Pegou ele mesmo dessa vez? Claro, eu te mostro Eu estou lá Uma folhinha bem boazuda Mas que beijoca Alô? É da companhia de gás? Me recuso a pagar minha conta Você vai cortar o gás imediatamente? Ótimo Ótimo Sabe, Duma? Não acredito no que eles fizeram Sal? Tá bem, desisto Você pôs sal na minha calda A vida é assim mesmo Num minuto você é livre Como um pássaro E de repente, sabe? Alguém pôs sal na sua calda aí Ahem! A sopa tá pronta E que tal um biscoito? Biscoito chegando Infelizmente não temos um tamanho maior E assim termina a história Joãozinho e Maria viveram felizes para sempre Ei, o que aconteceu com a última bomba? O que aconteceu com a última bomba?